Opa, e aí galera, beleza? Cara, como todo mundo falou sobre a foto da babá, né, lá nos protestos do domingo, né, do dia 13, eu resolvi fazer um vídeo, mas não, né, pra falar exatamente sobre isso que todo mundo já falou. Tá, eu tô fazendo um vídeo pra falar sobre dois canais, né, que meio que entraram nessa treta, na verdade um entrou com o outro, né. Um é o canal do Izinobre, que comentou a foto, e o outro é o Merlin das Trevas, que comentou o Izinobre, né. Só que o que acontece? Na minha opinião, os dois estão certos e estão errados em certo ponto. Se você quiser saber o resto, você vai ter que assistir até o final do vídeo, tá? Esse é por causa dos meus haters, tá? Vamos lá. Primeiro, o vídeo do Izinobre, né. Lá eu vou deixar os dois linkados aqui na descrição, e aí vocês podem ver também e assumir o posicionamento de vocês, beleza? Vamos lá. O Izinobre fala que foi dita muita merda sobre a foto do lado esquerdo, entendeu? Tipo, e foi mesmo, tá? Foi dita muita merda, tipo, não tem nada a ver, né, relacionar a foto com escravidão, mano. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? E isso é o mimimi de esquerda que realmente tem, tá? E eu acho importante, eu sou de esquerda, né, me considero de esquerda, e eu fazer essa crítica aos caras mimizentos, né? Beleza, vamos lá. Então, o que que acontece? Aí o Merlin fez uma crítica, tá? Eu já tinha visto isso no vídeo, eu achei relevante falar, mas como ele já tinha falado isso, eu não achei relevante fazer um vídeo direto ao Merlin, então eu resolvi juntar, desculpa, direto ao Izzy. Então eu preferi fazer e juntar logo os dois, tá? O que eu discordo que o Izzy falou, eu discordo mais, principalmente, né, foi uma frase que ele disse assim, ó. Quer melhor oportunidade do que dar emprego a uma pessoa? Entendeu? Esse é um discurso de direita, né, e extremamente bizarro, cara. Não, entendeu? Não tem, existe melhor, sabe qual é a melhor oportunidade pra você dar pra uma pessoa? É você dar estudo pra ela, por exemplo, entendeu? Você garantir que o vento tá batendo aqui, tá balançando o meu tripé. Vamos lá, de novo. Então, a oportunidade melhor é você dar o emprego, você dar as condições para essa pessoa ter um emprego bom, beleza? Então, você somente dar o emprego pra uma pessoa, é legal? É legal, mas não é a melhor coisa que você possa fazer por ela, beleza? Vamos separar isso aqui e aqui, beleza? Só que agora eu vou criticar o Merlin, né, uma coisa que ele disse que eu discordo completamente, tá? Ele falou que aquilo é um subemprego, tá? E ele relacionou vários tipos de subemprego, por exemplo, catador de lixo, né, desculpa, catador de lixo não, né, gari, coletor de lixo, e essas coisas seriam subemprego, tá? Uma coisa é inegável, tá, que a direita fala, e isso não tem como você ser intelectualmente honesto e dizer que não. Então, essa profissão sempre vai ter que existir, pelo menos até 50 anos pra frente, essa profissão vai ter que existir, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O problema não é você ter um subemprego, coisa que eu não gosto, eu não acredito em subemprego, eu acredito em emprego, beleza? O problema é que a gente não tem uma valorização desse tipo de emprego, né? Por exemplo, uma pessoa que cuida do teu filho deveria ser super valorizada, entendeu? Porque, querendo ou não, ela é praticamente a primeira professora do seu filho, né? Porque, querendo ou não, a babá vai ensinar coisas que não é o pai e a mãe que tá ensinando, né? Gente da família. É uma pessoa fora da família que vai ensinar coisa pro filho. E isso é inegável, tá bom? Então, deveria sim ser valorizado, e muito bem valorizado. Outros são os coletores de lixo. Por exemplo, eu até brinco de vez em quando, que se todos os advogados do Brasil parassem por uma semana, iriam ter pessoas que iriam sentir, entendeu, um efeito imediato bem drástico. Mas dá pra você sobreviver, tanto que deu pra você sobreviver muito tempo, né? Sem isso. Ia ter vários problemas, né? Por exemplo, pessoas que iam ser demitidas, empresários que iam querer calotear os consumidores, né? E pra isso precisa de advogados, beleza. Mas isso não seria uma coisa direta, entendeu? Que ia afetar todo mundo. Já se os coletores de lixos pararem por uma semana, isso afeta todo mundo, cara. Afeta desde o cara mais pobre ao cara super rico, né? A não ser que o condomínio dele tenha uma coleta de lixo e eles dão cabo do lixo sozinhos, né? Mas ainda seria coletor, e todos os coletores teriam que parar, entendeu? Então aí teria que o Silvio Santos descer lá do condomínio dele e, sei lá, tacar fogo no lixo dele, entendeu? Então isso iria afetar todo mundo. Então, meu problema não é você ter um subemprego. O problema é a desvalorização desse subemprego, né? Por exemplo, muita gente fala que pedreiro, mecânico, isso aí é o subemprego. E não é, cara, tá ligado? As pessoas precisam. Por exemplo, uma casa não se ergue sozinha, entendeu? Como é que você ia fazer se não existisse isso? Entendeu? Tipo, você vive ser um Playstation 4, você vive ser um programador fazendo o software do Playstation 4, mas você não vive ser um pedreiro pra construir a sua casa, ou pra construir qualquer casa que você vai alugar. Você tá entendendo? Então nós temos que parar com esse negócio de subemprego. Beleza? Essa foi a minha crítica à direita e minha crítica à esquerda. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui. Fui.